Seu pai é policial? Não! Porque eu queria o cacetete dele! Peraí, como é que é o negócio? Ó, se você der linguão... Não pode, é family friendly! Selinho na Frozen, vai! Fala, rapaziadinha do canal! Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo-canal! Chega, se inscreve porque estou na The Choice! A melhor matinê do Brasil! Pissar do mundo! Vem cá, vem cá! Fala aí, qual é o seu nome? Vitor! O que você tá fazendo com esse radinho aí? Ah, é moda, né? Muito feio! Quem falou pra você que você é bonito? É moda de favela, tem que usar! É lamentável! Ah, é feio, mas nós tá usando! É feio, mas tá na moda, né? Tá na moda! Nem toda moda é bonita! Entrou na moda, tá bonita! Fala pra galera que quer usar aí o radinho, como é que faz? As mulheres gostam, o bagulho é esse! Quem gosta? As moidinhas! Tem umas, né? Tem outras que não gradam, não! Ah, vale! Tem umas que acham a realidade, que é ridículo, né? Tem umas que não gradam, não! É, pra esses que não gostam, qual que é o seu recado aí? Recado de quem? Ah, pra falar alguma coisa pra aquelas que não gostam do radinho? Pô, não gosta mesmo não que você tem de envolvido, mas eu tô usando só porque é bonitinho mesmo! É a geração, mãe, eu não tenho muito o que fazer! Quer mandar um beijo pra alguém aí? Falou, mãe! A Cássia! Dá um beijo pra minha mãe! É isso, um beijo! Vem cá! Você tá boa? Tô! Já entrevistou hoje você? Hoje não, na passada! Ah, na The Choice passada! O que é que mudou pra você da última The Choice pra hoje? Nada! Nada? Continua a mesma coisa, né? Continua! A toa na vida? A toa, sem fazer nada! Tá lavando as vasilhas em casa? Tô! Pra ajudar a sua mãe? É lógico! É quem que paga seu ingresso da The Choice? Sou promotora! Ah, é? Aí vem de graça! Lógico! Dá um recado pra quem quer ingresso de graça e não tem! Vai trabalhar! E arruma dinheiro pra comprar o ingresso! Arruma dinheiro pra comprar o ingresso! Faz a propaganda da The Choice! O que é que eu falo? Sou promotora! O que eu falo? A propaganda! Gente, a The Choice é a maior batinete do Brasil! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Beijo! Quem é você? Eu sou o Marcos Vinícius! Vem fazer o que aí? Ah, beijar na boca! Quero beijar a sua! Tá passando uma cantada em mim? Vai, passa uma cantada! Ó, não sou um homem de muitas palavras e você quer beijar na minha boca! Vai ficar isso? É um negão gostoso! Vem, vem! Fala! Fala seu nome! Daniel! O que você tá procurando aí? Ah, qualquer coisa! Qualquer coisa? Menos homens! Tem um pessoal ali jogando Free Fire, o que você acha? Ah, eu não gosto não! Vim pro baile pra jogar Free Fire não, né? Sai daí! Alguma coisa tá errado, né? Sempre! E nesse copo? Também você não bebeu nada ainda? Bebi, mas vai acabar agora! Tuco energético, refrigerante... Tô ligado! Já foi em outra festa melhor que a The Choice? Fui não! Nunca foi, né? Repete comigo! A melhor matinê do Brasil! A melhor matinê do Brasil! O que você acha daquela moça? Bonita! Não, olha de novo! Bonita! Fala alguma coisa pra ela, bonita! Vou chamar ela aqui! Pode chamar! Pode chamar? Pode! Faz assim pra ela, vai! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Você tá bem? Tô bem! Fala seu nome! Ludmilla! Conhece esse rapaz? Não! Pega na mão da moça! Abre o seu coração! Dá pra gente ver se você é bom mesmo! Braco, né? É! Vai, bota o óculos! Sabe o que tá escrito aqui? Sei! Que? Vem beija! Beijo! Só isso? Não, muito ruim! Muito ruim! Não quero! Péssimo, né? Não quero! Manda um recado lá pra ele! Manda um recado pra ele! Tem que ser mais forte! Mais original! É! Mais foda! Tem que ser mais foda, né? Essa não foi boa! Tive preparado hoje! Vai lá! Pede desculpa lá! Os meus inscritos! Foi Mamba! Vem cá, vem cá! Fala seu nome, tá boa? Branca de Neve! Branca de Neve? Sim! Dá uma olhazinha na Branca de Neve! Alô Branca de Neve! Veio de onde a Branca de Neve? Contagem! Veio de longe, né? Sim! Quem é esse rapaz? Quem é? Quem é esse rapaz? Não sei! É assaltante não! Fica tranquilo! Qual é seu nome? Qual é seu nome? Branca de Neve! Fala assim, eu sou o príncipe do tesouro! Não! Deixa eu falar! Seu pai mecânico! Seu pai mecânico! Não! Essa é uma graxinha! Que boa é essa? Não! Estou namorando? Estou! Então fala, declara o amor pro seu namorado! Fala o Gabriel! Cadê ele, cadê ele? Tá andando por aí pros amigos dele! Tá andando perdido, tá andando perdido, vai! Fala! Fala alguma coisa! Deixa eu passar a cantada! Vai, passa a cantada! Não, deixa eu passar a menina primeiro! Qual menina? Fala qual! Escolhe, escolhe! 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 Não, você escolhe! Eu quero! Eu quero! Ela, ela, ela! Jama, chama! Fala tudo bem! Tudo bem! E é você? Eu sou eu! Rapunzel! Eu sou a Sofia! Sofia? É, Sofia! Vem cá! Pega na mão da Sofia! Fala pra ela assim, Sofia! Sofia! Quando eu crescer! Quando eu crescer! Eu vou trabalhar! Eu vou trabalhar! Até o último dia da minha vida! Até o último dia da minha vida! Pra poder construir o nosso império! Pra poder construir o nosso império! Sofia! Sofia! Você quer casar comigo? Ai, não! Não, 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 né? Tá bom! Sofia! Você quer ser a mulher da minha vida? Nossa! Eu também não, né? Eu também não! Sofia! 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 Você quer namorar comigo? Não, eu também não! Tá bom! Sofia! Sofia! Você quer me dar um beijo? Você quer me dar um beijo? No meu rosto! No rosto, no rosto! É! Que isso! Era no rosto! Ah, era sem lia! Eu pedi sem lia! Dá um recado pra alguém aí! Melhor, velho! Ô mãe! Você sabe que eu te amo, né? Mas assim... Eu vim hoje! Mas você sabe que eu vou voltar, né? Não vou voltar com estranhos! Porque ela falou pra mim não voltar com estranhos! Só que ela me leva pro mau caminho! Tem que trabalhar pra comprar o ingresso, hein? É! Eu paguei! É meu dinheiro! Você pagou? Paguei! Atenção crianças que não trabalham! Adolescentes! Adolescentes! Trabalhar, tá? Por favor, gente! Pagar... Pai e mãe pagar pra vocês! Vergonha na cara! Por favor! Tamo junto! Vem cá! Fala seu nome aí! Meu nome é Nicolas Batista! Alô, gente! Cheguei! Cheguei! Não, faz assim, ó! Cheguei! Agora faz assim, ó! Você quer deixar uma mensagem motivacional? Não, não! Sabe o que é motivacional? Sabe o que é? Eu sei! O que é motivacional? É! Pra te motivar! Pra te motivar, né? É! Cara inteligente! E você, quem é? Evelyn! O que? Evelyn, gente! O que é isso? Tá perdida? Evelyn! Sabe o que tá acontecendo aqui? Não! Não! Pergunte o pessoal, gente, eu tô onde aqui? Gente, eu tô onde? Onde eu tô, gente? Louca de refrigerante, né? Que louca, moço! Oi? Ah não! Tô louca! Tô bem! Tô bem! Olha pra ele, fala alguma coisa pra ele aí! Oi? Pega na mão dele! Hã? Pega na mão dele! Fala alguma coisa pra ele! Bom dia! Boa noite! Nossa, tá perdida! Pega na mão dela! Lança a cantada oriental, vai! Você ficou sabendo do famoso? Famoso! Famoso! E aí mulher, você tá louca! O que que tá acontecendo? Calma! Presta atenção na cantada dele, vai! Pega na mão dela! Você ficou sabendo do famoso? Que famoso? Famoso beijo que vai rolar aí em Cajim! Ah! Gostou? O que que é? Canal, o que que é? Não, aqui é rádio! Rádio? Nossa, meu Deus, quer me matar! Mas tá ao vivo, inclusive! Oi gente! Tá ao vivo, moço! Tá ao vivo? Não, né? Tá ao vivo! 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 Tá aí o rapaz, como é que fica? Meu pai tá vendo! Seu pai? Tá vendo! É melhor não, né? Melhor não! Tá liberado, tá liberado! Obrigada! Tchau gente! Agora vou falar com quem? Thaís! Thaís de onde? Vespasiano! Já apareceu aqui no canal também, né? Já! E você é quem? Eu sou o Lucas! Gostei do óculos! Ah, você tá ligado! Impresta seu óculos pra ela, vai! Coloca meu óculos, bebê! Ah, gostou disso? Ele é um rapaz encantador, é? Você é um cara... Você é um cara... É caliente! O que que é caliente? Pura, né? É! Você é o rapaz que conquista as mulheres? Conquistador, é isso? Olha, eu vou falar a verdade pra você, JB! Sou com a mulher que eu quero, entendeu? Então tipo assim... Não tem a mulher que eu quero! Eu quero ela! Olha isso! Minha amiga aqui tá solteira, ó! Pô, mas como assim? Pega as duas, amiga! Eu gostei de você! Ai, eu gostei de você! Tá vendo? Pega na mão da moça! Pega na mão da moça! Tudo bem, minha princesa? Olha isso! Você viu só? Romântico! Olha os olhos dela! Abra o seu coração, vai! Bate a ajuda! Ó! Gabrija! Que eu cheguei aqui, eu tô te olhando, eu te achei muito linda, certo? Eu queria saber se rola eu e você! Olha, foi bonitinho! Eu sei que foi bonitinho! Ela que vai ficar com... Esquece a sua amiga! Eu não tô a fim de ficar com ninguém hoje! Ela tá! Eu já fiquei! A outra amiga é foda! Quem tá perdendo ela? Ah... É ela que tá perdendo! Fala com ela! Você olha nos olhos dela e fala assim... Fala assim... Thaís! Thaís! Você não me quer! E o problema é seu! O problema é seu! Você está perdendo o homem da sua vida! Você tá perdendo o homem da sua vida! E digo mais! Eu vou falar é mais! Quem não quer agora sou eu! Quem não quer agora sou eu! Não beijou ninguém até agora, viu? Quem não beijou? Tem que dar um recado aqui! Vai, dá um recado! Pra avisar! Eu sou bv, entendeu? Eu vim pra festa aqui pra poder pegar uma mulher! Pra poder tirar o meu bv! Porque eu nunca beijei na boca, certo? E eu escolhi ela pra fazer essa honra! Mas ela tá fazendo desfeita! Então Thaís, olha só! Ele é bv? Celinho! 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 Ele precisa perder o bv! Pra você contribuir com o entretenimento do canal, né? Celinho, vai! Editor! Música de apaixonado pro Celinho, vai! Não, não, não! Vai, Celinho! Como não? Troca de mulher aí! Hã? Troca de mulher aí! Também é perfeita! Tá bom, tá bom, amiga! Deixa lá seu recado e vamos partir pra outra, vai! Ó, vou falar com vocês! Ontem foi o aniversário da minha mãe! Entendeu? Eu queria mandar um feliz aniversário pra ela! Eu já dei, né? Mas tipo assim, queria um feliz aniversário da Kenai! Ô mãe! Eu te amo demais! Obrigado por tudo! Falou? Eu sou meio para nas ideias lá! Mas você tá ligado que eu te amo! É nóis! Tamo junto! Quem veio agora? Fica aqui, fica aqui! Fala seu nome! Maria Eduarda! Maria Eduarda! Veio de onde a Maria Eduarda? Santa Tereza! Alô de Santa Tereza! Maria Eduarda! Quem que foi com essa moça? Quem que foi? Fala! Oi! Vem cá, vem cá! Aqui desse lado, desse lado! Fica aqui, fica aqui! Fala seu nome! Laila! Conhece a Maria Eduarda? Não! Conhece a Laila? Nunca viu? Não! Que que você acha da Laila? Bonita! Que que você acha da Maria Eduarda? Linda! Por que você tá tampando o rosto? Não, não pode! É falta de educação isso! Dois homens! Dois homens agora! Dois homens! Mas que que é isso aí, gente? Pera aí, você não namorava? Você não falou que namorava? Que? Ela não namora? Depende de quem tá perguntando! Depende de quem tá perguntando! Depende de quem tá perguntando? Agora entendi! Vem cá, rapaz! Fala seu nome! Meu nome? Jubileu, você não sabe nem eu! Todos vão cá aí! Engraçadinho, né? Piadinha, né? É! Que que você achou da piadinha dele? Uma bosta! Que que você acha dele? Bonitinho! Pra não falar uma bosta também, né? Pega na mão das moças! Das duas? Não! Das moças! Plural! Pega a mão das duas moças! Olhe nos olhos das duas moças! Ô cara, o sorvesgo! Olho nessa e o olho naquela! Tô brigando! Fala uma coisa bonita pras duas moças! Vai, capricha! Uma coisa bonita? É... Você é uma morena... Como você diz? Parecendo a Gisele Beat da África! Celinho! 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 Vem cá, passar uma cantada pra ele, vem! Passa uma cantada pra ele, vai! Pra ele? Pra ela no caso! Seu pai é pedreiro? Não! Eu queria que construísse na história! Boa! Foi boa! Foi boa! O que você achou da cantada? Que você achou? Achei boa! Boa, né? Quem merece o celinho ele ou aquele lá? Esse do dia! Esse aqui? Que isso? Vem cá! Do nada! Porra! Que isso? Do nada! Que merda, cara! Que merda! Para de tampar! Ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada! Passou a cantada, era pro outro passar, mas quem pegou pro outro não deu nada a ver! Uhum! Vai entender, né? Tô entendendo nada! Essa juventude ninguém explica, né? Ninguém. Tamo junto.